Olá, tudo bem? Prefeitura realiza mutirão de vacinação da segunda dose contra a Covid-19 neste fim de semana. Esse é um dos destaques que você confere agora no Prefeitura Informa, desta sexta-feira, 27 de agosto. A Prefeitura de Manaus terá 39 pontos de vacinação contra a Covid-19 para a ação de intensificação da segunda dose, que será realizado neste fim de semana, 28 e 29 de agosto. Deverão se vacinar as pessoas que tomaram a AstraZeneca, Oxford, há 56 dias ou mais. Quem tomou a primeira dose da Coronavac, Butantan, há 28 dias ou mais e a Faz e Biotec, há 84 dias ou mais. Também poderão se vacinar as pessoas que têm mais de 12 anos e ainda não receberam a primeira dose. Onde tem vacina, tem Prefeitura. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, participou do Demunday Techstart Indústria 4.0. O evento aconteceu no auditório da Fundação Matias Macchellini. O Techstart Indústria 4.0 é um programa de aceleração e capacitação com foco em soluções digitais para a Indústria 4.0, que tem patrocínio da TPV, execução do Instituto CTS e curadoria do Venturi Hub Manaus. O programa teve início no final de 2020, com a inscrição de mais de 200 startups. O Prefeitura Informa fica por aqui. Vocês acompanharam as principais notícias. Para saber mais sobre as ações na nossa cidade, continuem ligados em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo Portal da Prefeitura. Obrigada pela companhia e bom fim de semana a todos!